Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nico VTR Hoje nós vamos fazer um novo Top Speed Eu tô tendo a impressão que a moto tá andando mais depois que Apareceu aquele trincado ali no quadro e a gente teve que soldar Senti ela vibrando menos Então acredito que essa vibração aí que diminuiu pode estar sendo transmitida em força pro motor Será? É o que vamos ver agora O nosso último Top Speed aí deu 120 km por hora, não sei se vocês lembram Ele tá aparecendo aqui em cima no canal, no card Ó Vamos E agora ali pro Boa Vista Um lugar onde as pesadas vão pra tirar racha com as motocas Então tem que tomar cuidado que PRF sempre tá de olho O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai Por isso que a gente primeiro vai subir Se não tiver PRF vamos descer Ver se dá de pegar mais de 120 km por hora com essa moto agora Vai já Desce o dedo aí no like Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito Isso aí não custa nada e ajuda bastante a gente aqui Beleza? Beleza? Bom Na subida tamo bem Subindo assento um pouquinho Acompanhando o trânsito da faixa da esquerda Aqui tá de boa Aqui também tá de boa Vamos passar o milhinho Anda carinho Vamos ver se aqui tá de boa também Aqui tá de boa também Agora é só descer Talvez a Maroc queira me passar Então vamos puxar pra faixa da direita Esperar o caminhãozinho descer Caramba, menos de 4 segundos A gente já tá em 80, 100 km por hora Rapidão, hein? Quase um carro esportivo Otário é top speed 120 120 É, tá andando mais 130 E mais que isso não vai 130 km por hora Galera Realmente tá andando mais a XR Ó, tem uma pedreira ali Essa aí eu não conhecia Será que dá de lá de moto? Vai que dá, né? Vai que dá, né? Aqui é propriedade particular Pedreira Caldarte Ah, não sei Vamos subir 130 km por hora Galera Deu boa Bora fazer o teste dela Sem o filtro, né? Tem gente que disse Que sem o filtro anda mais Amanhã ou outro dia Que eu tiver que vir pra Joçaba Vou tirar o filtro e ver qual é que é Espero que tenham gostado do vídeo aí Já deixa o joinha Se inscreva no canal Tamo junto, é nóis Valeu Fui Fui Tchau